Missão Sniper, da Arcas de Luz, a missão de vocês é chegar na base militar, encontrar os mísseis que estão dentro da montanha e destruir. Beleza, já estamos aqui, mano, nesse navio aqui perto do porto, aonde que tá a base militar, mano, que tem aqueles mísseis que a gente tem que destruir, que é a nossa missão, beleza, mano? Beleza. Cá, vamos então, mano, procurar o pessoal aqui, mano, ó, mano, tem muita gente ali, cara, vem cá pra você ver, mano, vê se eu consigo chegar por aqui. Olha, mano, vocês estão vendo a gente, mano, tem alguns caras ali, mano, e, mano, como tem muitos, não é muito bom a gente ir atacar, mano, o que você acha? O que você acha, mano? O que você acha melhor? Acho melhor a gente passar ali no meio da florista. Beleza, beleza, vamos então, mano, ó, tem uns caras olhando pra lá, mano, então, a gente deve conseguir passar no meio desse rio aqui, mano, e ir, então, pro meio da florista, como você disse, beleza? Beleza. Vamos lá, então, mano. Aí, mano, vamos passar por aqui, que tá tudo tranquilo, mano. Abaixa, abaixa. Aí, vai, vai, vai. Ai, vai, 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 tá pra vir, tá pra vir, tá pra vir, tá pra vir, tá pra vir. Aí, 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 beleza, mano, esconde aqui atrás que eles não viram a gente, cara. Mano, caralho, aquela hora ali que eles olharam pra gente, mano, eu pensei que eles iam ver, mano, só acho que a gente foi pra debaixo da água. Deixa eu ver aqui. Ó, eles estão ali ainda, mano. Vamos passar correndo, e bem rápido, e ir pra lá, mano, beleza? Vamos lá, então, vamos lá. Beleza, esconde aqui atrás, esconde aqui atrás. Aí, mano. Pronto, cara. Beleza, eles estão bem longe agora, mano, e eles não estão conseguindo ver a gente. Beleza, beleza. Tá, cara, agora vamos passar no meio da floresta, e tem que tomar muito cuidado que pode ter algumas pessoas ali, beleza? Vamos lá, então, mano. Caraca, caraca, se você ver alguém, mano, avisa na hora, mano. Mas não mata ainda não, mano, que a menor coisa é a gente se esconder pra gente não ter nenhum risco, mano. Vamos lá, vamos ver. Cadê esse pessoal, velho? Cadê? Aí, oh! Esconde, 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 esconde. Nossa, tem muitos aqui. Vai bem devagar, mano. Mano, tem um cara ali, cara. Porém, tem outros aqui também. Quantos você tá vendo? Você tá vendo quantos? Eita! Você conseguiu acertar um. Beleza, mano. Tem um aqui dentro do rico, eu tô vendo? Vou matar. Boa, 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 boa. Matei, matei. Beleza, mano. Os outros, eles foram pra lá, mano. Muito boa, muito boa. E saímos eles, então, mano. Vamos vir por aqui, mano. Caraca, ó. Tem alguns lá ainda. Os que correram foram bem pra lá, mano. Então, nós demos sorte, mano. Tá bom. Agora, mano, vamos aqui ver se a gente acha mais algum, mano. Vamos lá, vamos passar aqui por dentro. Muito cuidado, muito cuidado mesmo, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá me seguindo? Tô. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Você tá vendo alguém? Não. Mas parece que tem gente que vê. Parece que você vê, você avisa, tá? Tô andando bem... Vamos lá, vamos lá. Opa, cuidado, te viu, te viu, te viu. Tá vendo? Não, ele... Beleza. Tem muitos aqui, tem muitos, cara. Se esconde, se esconde. Vai, 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 se esconde, se esconde. Tem muitos aqui. Tá, cara. Mano, será que aconteceu aquilo ali, mano? Ele meio que veio e voltou. Ele veio e voltou. Beleza. Vamos aqui por trás, mano. Cadê você? Tô lá atrás de você. Beleza. Vamos aqui por trás, mano. Talvez assim, eles não vejam a gente, mano. Mas olha muito do lado mesmo, pra não ter perigo, mano. Fica agachado também. Vamos lá. Ó, eles estão ali, mano. Eles estão ali, cara. Eles vão passar aqui por lado, porque o que aconteceram? Eles não estão vendo a gente, mano. Olha aí, olha aí. Vamos lá, mano. Vamos atravessar aqui. Ah, tá. Fica atrás da árvore aqui, mano. Eles estão vindo. Sério? Parece que eles estão vindo. Fica escolhido, então. Eles chegaram bem perto ali. Tem um ali atrás desse tronco. Beleza, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, ah, mano. Vamos ir pra aquela... Primeiro daquela floresta ali. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Vai, mano. Eu tô agachado, cara. Ai, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, mano. Aqui eles não devem conseguir ver a gente, mano. Tá, cara. E agora? Tem algum plano? Tem? Vamos pensar, vamos pensar. Porque faz muito direito, cara. Que essa missão não pode ser falhada, mano. Eu acho melhor a gente continuar por meio da floresta do que passar reto ou passar pela água, mano. Eu acho muito melhor isso, né? Ali pela frente tem um trem ali. Tem? Tem. Vamos lá ver, vamos lá, vamos lá. Tome cuidado. Ah, tô vendo, mano. Caraca, mano. Se a gente precisar de fugir ou ir pra algum lugar, mano, a gente pode usar aquele trem. Mas primeiro a gente tem que ir lá naquela montanha que meu cachorro disse que é lá que fica os mísseis, mano. Que lá a gente vai ter que destruir alguns mísseis. Talvez se tiver mais, a gente pode pegar o trem pra ir lá em outro lugar. Se a gente, no caso, achar, mano. Beleza. Vamos, gente. Vamos passar pra mim dessa floresta e vamos tentar chegar mais perto do trem, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agacha. Beleza. Mano, tem gente ali atrás do trem. Tem. Atrás do trem, na frente do cachorro, na nossa frente, tem muita gente, cara. Mano, eu tô vendo um monte de cabeça ali, velho. Caraca. Mano, não vai dar pra mim de matar todo mundo. Não vai dar. Não vai dar, mano. Caraca. A gente tem que passar por trás deles ou chamar a atenção deles em outro lugar. É, mano. Eu tenho a melhor ideia. Vamos tentar vir aqui atrás do trem. Vamos tentar dar a volta do trem e passar por lá. Eu acho melhor essa ideia, mano. Vamos, então, vamos, então. Vamos. Vamos lá, cara. Tomar um cuidado. Vai se esconder no meio do mato, mano. Pra que eles não vejam a gente, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, esse trem pode ser uma muito boa maneira de sair daqui, mano. Tomara que ele denora certo, né, mano. Aí, mano. Cheguei aqui atrás do trem. Vamos passar por aqui. Olha lá, mano. Olha o tanto de gente que tem lá, velho. Vamos mais um pouquinho aqui, mano. Ó, mano. Aqui parece que é o lugar dos dos é dos tanques e tal, dos armamentos dele, mano. Aí, mano, beleza. Parece que esse lugar aqui é mais seguro de a gente passar, mano. Vamos lá, vamos lá. Tenta ver se tá vendo alguém aí. Não. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem você viu? Mano, tem um cara ali. Mano, ele também tem que estar de costas. Se ele continuar de costas, eu vou matar... Nossa, tem muita gente. Eu vou matar a faquinha. Vai atirar? Não. Calma, calma então, calma. Cuidado, tem bastante de... Calma então, mano. Serião, calma, 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 calma. Anda, volta, 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 volta. Dá falta, dá falta. Caraca. Aí, beleza. Aqui não tem ninguém. Talvez aqui seja melhor pra gente matar eles, mano. Eu vou de granada, mano. Presta a granada, hein, mano. Por favor, por favor, por favor. Aí, beleza, cara. Vamos tentar matar eles que estão na granada que eu acho muito melhor, mano. Vamos lá. Acho que com cuidado aqui. Eles estão aqui, mano. Fica, fica, fico disso. Faz o seguinte. Vai por lá e joga a granada por lá. E eu fico por aqui. Beleza? Beleza, mano. Pode ir lá e jogar então que eu vou jogar aqui, mano. Quando chegar lá você já pode jogar, beleza? Não dá, cara. Chega aqui pra você ver. Vamos lá. Chega bem da pontinha. Cadê, mano? Lá na outra ponta. Cuidado. Mano, não, não, não. Você falou que tem, tem, mano. Então vamos ficar escondido aqui e vou jogar aqui por cima, beleza? Beleza. Vamos jogar aqui por cima. Vai, vai, vai. Boa, mano. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Tá bom. Boa, atirou. Escuta aí. Nossa senhora. Que coisinha, mano. Eles estão jogando granada também, mano? Tá caro. Estão tacando. Caraca. Mano, a gente desvestiu alguns deles, mano. Vamos ver. Tem cuidado, tem fogo aqui, mano. Só tem o mesmo cara ali, mano. Só mais um. Dá pra matar. Oxi, fugiu. Matei? Matou. Boa. Não, matou não, cara. Vamos atrás dele, então. Parece que você tá sozinho, mano. Parece que você tá sem arma, velho. Ó, um morreu aqui. Vou pegar a munição dele. Você, mano. Que susto. Ó, tem esse ali, mano. Eles foram pra lá, mano. Muito bom. Eles viram que estão sendo atacadas. Eles foram pra lá, mano. Tem uma ali, mano. Você consegue acertar? Cadê? Ah lá, ó. Na nossa frente. Esse tá bem longe, né? E aí, mano? Eu vou tentar. Acho que não. Ele foi embora. Ele foi, ele foi. Beleza, mano. Vamos tentar, então, passar aqui por trás, mano. Tem uns caras por trás aqui. Aonde? Ah, não. Por trás tá de boa. Beleza. Vamos passar por aqui agachado? E vamos tentar chegar lá na montanha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah lá, mano. Tem um cara em cima da montanha. Esconde aqui do meu lado. Caraca, mano. Tem um cara ali em cima. Vamos ver o primeiro da floresta aqui. Ah. Ah, droga. Esconde, 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 esconde. Esconde, mano. Sério, esconde, esconde, esconde. Bom, armei de novo. Ah, chegou ali. Beleza, foi pro outro lado, foi pro outro lado. Tá, cara. Ai, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, o cara da montanha tá ali, mano. Vamos passar aqui por trás. E vamos subir a montanha. Não dá pra citar. Tem mais de um, cara. Calma, dá pra citar. Tem um lá em cima da montanha. Você viu? Ai, matou. Boa, matei um. O outro tá lá, rodeando. Beleza, mano. Vamos assistir que eu sei que eu soube por essa montanha aqui. Porque aí fica melhor pra gente não dar tanta cara assim, não, mano. Tá, mano. Vamos pular. Vamos lá, vai, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, tô vendo alguns carinhas ali, mano. Você viu eu também? Beleza, mano. Vamos passar aqui por trás. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir em cima da montanha que fica mais fácil a gente atacar eles sem eles virem a gente, mano. Pode subir, não é? Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. A gente tem que conseguir essa missão, mano. Vai, vai. Pronto. Pode subir mais um, pode subir mais um. Só por cima. Aí, beleza. Boa, cara. Agora a gente tá mais alto que eles, cara. E aí fica mais fácil a gente acertar eles, mano. Ó, ali, ali. Mano, tenta ficar aqui pra frente aqui e eu acerto um e você acerta outro. Beleza? Beleza. Tá, deixa eu ir mais pra mim aqui, então. Se não acha melhor a gente tacar a granada, não? Pode ser, mano. Joga a granada, então. Joga ali no rio. E lá. Vai, vai, vai. Pode, pode, pode. Boa. Boa, cara. Eu tinha algumas câmeras que estavam ali, mano. Muito boa, Luiz. Muito boa, mano. Muito boa ideia a sua, cara. Tem só alguns aqui, mano. Ai, boa. Morreu. Morreu. Mas eu... Boa. Matamos. Matamos. Boa, cara. Boa, boa. Muito boa. Vamos... Então, mano. E pra lá, cara. Ó. Eu já tô vendo que lá dentro tem muita gente, mano. Sério, eu tenho muita gente lá dentro. E a gente vai ter que tomar muito cuidado agora, mano. Deixa eu recarregar aqui a arma. Mas vai recarregar também, mano. Tá recarregar. Fica aí longe, mano. Porque... Os caras podem estar vendo a gente, né, mano. E aí, mano. Chega aí a atacar? Tem uns lá dentro. A gente pode pegar esses primeiros aqui. Beleza. Acho que melhor eu matar daqui mesmo. Aí. Matou? Matou. Beleza. Espera aí. Eles estão correndo lá dentro, mano. Será que eles quisessem dar nesses caras, mas eles estão correndo lá dentro? Você tá vendo algum na frente? Tem uns aí. Tô vendo. Não tô vendo. Matou, matou. Boa, boa, boa. Matamos, cara. Caraca, velho. Que isso, mano. Pode ir, pode ir. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos lá, vai, vai, vai. Ali, ó. Tem um ali. Boa, cara. Boa, boa. Esconde, 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 esconde. Caraca, mano. Esconde, 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 esconde. Beleza. Tomara que eles não saibam de onde veio esse tiro, mano. Vamos lá. A gente pode entrar daqui mesmo. Acho mais seguro. Vamos lá, frente, vamos lá, frente. Temos ali, ó. Matei. Matei, 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 matei. Cuidado, mano. Mano. Agora é em cima, mano. Vai, vamos lá, vamos, vai, 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 vai. Espera, não, não. Entra ou não? Não, não, não. Já tô indo. Já tô indo. Boa, boa, boa. Só sobrou um, mano. Só tinha um. Aqui, dentro, aqui, dentro. Cuidado. Aí, já tirou você. Se você tiver. Não, tem arma. Pô, ele tá pegando. Vai, 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 vai. Boa, cara. Uh, corre, mano. Que isso, cara. Mas olha aqui, mano. É a sala do míssil, mano. É a sala que a gente tem que destruir, velho. Mano, muito boa. Muito, mas muito boa, cara. Deixa eu ver se tem alguns pra cá pra não pegar a gente desprevenida, né, mano. É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, aqui não tem. Ah, pra lá não deve ter, não, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais nenhuma aqui, não, mano. Boa, a gente tá sozinho aqui. E aí, a gente já pode destruir aqui o míssil, mano. Olha aqui, ó. Sala do míssil, mano. Muito, muito boa, cara. Mano, deixa eu pegar essa munição aqui. Tá, cara. Então. Aí, agora, como era essa nossa missão, nossa missão era destruir o míssil, mano. A gente chegou na sala do míssil. A missão tá quase completa. Agora é só a gente destruir o míssil, mano. Olha aqui, mano. Eles estavam tentando realmente destruir o nosso mundo, mano. Caraca, que bom que a gente vai impedir isso, mano. Tá, vamos armar, então, os detonadores, beleza? Tá, pode armar aí que eu vou esperar. Tá, cara. Eu vou colocar um aqui. Mano, acho que um só dá, cara. É, acho que um só dá. E vamos morrer, mano. Oh, que medo, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos passar por aqui, mano. Tá pronto? Tô pronto, cara. 3, 2, 1. Nossa, cara. Mano, conseguimos. Caraca, velho. Você viu lá, mano? Mano, vamos passar por aqui, por trás, mano. Caraca, mano. Muito doido. Mano, conseguimos. Destruímos tudo. Quebramos tudo. Tudo, tudo mesmo, mano. Caraca, tomara que tu... Cuidado com o Sky ali embaixo, mano. Mano, destruímos tudo, mano. Boa, cara. Missão concluída, cara. Agora vamos para a segunda parte da missão. Tchau. Tchau, tchau.